Um Homem Mulherengo Vai vagabundo, dá uma de garanhão Na tua cama está outro matolão Vai vagabundo, dá uma de garanhão A gente a fazer amor em cima do teu colchão Dá duro no trabalho, recebe o seu ordenado Chega ao fim de semana, ele estoura na gandaia Na rua curto gostoso, uma cerveja gelada Enquanto em sua casa o outro não paga nada Vai vagabundo, dá uma de garanhão Na tua cama está outro matolão Vai vagabundo, dá uma de garanhão A gente a fazer amor em cima do teu colchão Será que este parvalhão não consegue entender Quem semeia muitos ventos, tempestade vai colher O que fica abandonado, fica sem dono ter Podem crer que assim é o vizinho que vai comer Vai vagabundo, dá uma de garanhão Na tua cama está outro matolão Vai vagabundo, dá uma de garanhão A gente a fazer amor em cima do teu colchão Vai vagabundo, dá uma de garanhão Vai vagabundo, dá uma de garanhão Na tua cama está outro matolão Vai vagabundo, dá uma de garanhão A gente a fazer amor em cima do teu colchão Vai vagabundo, dá uma de garanhão Na tua cama está outro matolão Vai vagabundo, dá uma de garanhão A gente a fazer amor em cima do teu colchão Vai vagabundo, dá uma de garanhão Na tua cama está outro matolão Vai vagabundo, dá uma de garanhão A gente a fazer amor em cima do teu colchão Obrigado.